Esse aqui é o que? É puxeiro de porco? De lá. Esse primeiro aqui é o que? É um pernil cortado. Hã? Pernil cortado. Pernil cortado? O de lá, você falou, mas parece mais com o de vaca, né? É bem na vinho mesmo. Aquele do pacote não vende mais, né? Esse é pernil, você falou? Mas tem muita gordura, né? O puxeiro, ali o puxeiro tem bastante carne, não tem só uso, não. Quanto é o quilo? Hã? Me dá um quilo, mas vê se pega mais carne aí, tá? Dá uns dois quilos. Tá? Esse que tá aí, as promoções de hoje? É isso. Tchau. 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 Obrigado.